Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Estou chegando aí com mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar sobre assédio sexual. É um assunto que tem sido muito comentado nas televisões, nas redes sociais. E muitos homens têm se perdido nisso aí, cometendo crime contra a mulher. Vocês sabem que tem homem que parece que ele não se educa com isso. Ele não aprende, ele não pode sair por aí tocando numa mulher sem a permissão dela. Eu não sei o que acontece na cabeça desses homens, mas hoje estou aqui para alertá-lo a eles, que eles precisam tomar cuidados para que eles não venham a sofrer dores de cabeça no futuro. O que é assédio sexual? É quando um homem toca numa mulher que ele não conhece, não tem intimidade com ela, não sabe quem ela é. Que seja no metrô, que seja no ônibus, que seja ali no carro, numa carona, que seja no trabalho, que seja em qualquer lugar. Um homem deve tomar cuidado, porque a partir que você toca numa mulher sem a permissão dela, você está abrindo uma brecha muito grande, até mesmo para responder criminalmente. E hoje em dia a lei para isso está muito severa. E algumas pessoas, elas têm aquela mente sarada para entender que ele não pode ficar cometendo esse tipo de erros. Porque é muito complicado. Um homem não pode violar o corpo da mulher. O que é violar o corpo da mulher? É tocar nela, na parte íntima dela. Tocar no corpo dela, sem a permissão dela. Outra coisa que eu quero falar. Existem homens que ele insinua para a mulher. E quando eles veem que as mulheres não dão bola para eles, eles vão e atacam elas. Isso aí tem trazido muito desconforto para muitas mulheres. Isso tem trazido sobre elas o que? Angústia. Tem até mulher que já sofreu, ou sofre até hoje, uma certa depressão por conta disto. Por ela não ter sido respeitada. Por aonde ela anda. Tem mulheres que já foi assediada sexualmente dentro do próprio mercado. Dentro do próprio ônibus. Ou então no meio da rua mesmo. Você sabe que tem homem que é tão, tão sem vergonha, tão vagabundo, que nem na rua ele respeita as mulheres. Agora uma outra coisa que eu quero falar aqui também é sobre WhatsApp. Você sabe que também, que esses homens que andam mandando vídeos para as mulheres peladas. E isso também pode ser visto como assédio. Essas mulheres que mandam foto para os homens, ou vídeos para os homens peladas. Isso também pode ser visto como assédio sexual. E esse homem ou esta mulher pode também responder criminalmente. Por que pode responder criminalmente? Porque esse assédio sexual tanto pode ser levado em conta quando o homem toca na mulher, e quando o homem não toca a mulher, mas fica assinuando para a mulher através de vídeos gravados. Através de fotos mandadas para esta mulher. Isso aí é vice-versa. Porque vocês sabem que tanto o homem manda esses materiais para as mulheres, como mulheres também mandam esses materiais para alguns homens. Vídeos peladas, nuas, homens pelados nos vídeos, fotos. Isso também pode ser considerado como assédio sexual. Então, se você, meu amigo ou minha amiga, não quer ter dor de cabeça futuramente, não quer responder criminalmente, então cuidado com as suas vidas. Tá bom? Muitos homens já têm se perdido com essas práticas. Até mesmo alguns formosos já têm se perdido com essas práticas. Então, para que você não seja mais um, então cuidado com a tua vida. Eu vou deixar para você esse vídeo, para você meditar, para você refletir, para que você não venha cometer esse tipo de erros. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, amigas, com todas as pessoas que você conhece. E não se esqueça de se inscrever também nesse canal. Fica com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.